Meio elfo! Ah, meu Deus! Eu vi fogos vindo naquela direção, galera! Isso quer dizer que ele tá em perigo! Tá, pera, 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 pera! Ai, tem mob aqui! Sai! Ai, não, pera! Usa a espada, Elko! Sai, sai, sai daqui! Eu preciso pegar os meus foguetes! Meio elfo! Ai, mano, eu não consigo ver nada! Tá, eu vou sinalizar que eu tô indo! Espero que ele não pense que eu tô em perigo! Ai, tá! Sai, zumbi! Vamos por aqui! Droga, vamos pela água mesmo! Aguenta aí, meio elfo! Tô chegando! Caramba! Ali é o acampamento queimado! Ah, não! Será que aconteceu alguma coisa? Ah, eu já fui atacado aqui! Ah, não! Ai, eu tô meio perdido! Meio elfo! Meio elfo! Elko! Tem phantom ali! Meio elfo! Cadê você? Ali! Eu cortou aqui! Você tá bem, meio elfo? Ah, ele tá bem! Eu tô bem, eu tô bem! Eu acho que encontrei... Cara, eu acho não! Olha o phantom! Eu encontrei muito uma coisa! Caraca, boa! Peraí, então você sinalizou... Porque você encontrou algo, não é porque você tá em situação de perigo! É, eu acho que estamos em perigo! Ah, não! Vem que eu vou te mostrar, cara! Eu encontrei o que o monitor tava escondendo, certeza! Sério? Vem comigo, vem comigo! Peraí! Como você achou essa coisa? É longe daqui? É, foi... Cara, eu dei uma volta e eu acabei voltando por aqui! Esse rastro de terra morta que me mostrou! Tá! Meu Deus, mas algo meio elfo não quer a gente aqui, Helcurt! Eu tô sem meu arco, meio elfo eu tava construindo! Ah, eu não devia ter deixado ele na minha shulker! Será que essa terra morta sempre esteve aqui, meio elfo? Ou é algo mais recente? Porque não tá tão longe do acampamento queimado, mas... Eu não tinha reparado nisso antes! Também não, e eu andei muito pela região! É algo muito estranho! A gente tá num pântano! E a energia tá cada vez mais forte, Helcurt! Ai, meio elfo eu tô sentindo algo estranho! Sim, e vai piorar, Helcurt! Tu vai ver quando chegar mais perto! Tem alguma coisa ali, meio elfo! Onde? Ali na frente! A gente tem que ficar de olho que isso... A gente não pode ser visto aqui! Se algo nos ver, a gente tem que eliminar na hora! Tá! Pera aí! O que que é isso? Ai, mais phantoms! Cuidado! Ele tá tentando nos mandar embora, certamente! Isso aqui deve estar defendendo esse lugar! Tá! Tá bom! Helcurt! O que que é isso, meio elfo? Tem a mesma energia que eu sinto vindo do monitor! Como assim? Não faz sentido! Isso tem a ver com ele! A gente tem que ir embora daqui! Eu tô sentindo algo muito estranho! Esse lugar não é seguro, meio elfo! Não, é, Helcurt! Nós temos que entrar aqui! Não, não! Ai, droga! Tá, rapidinho! Nós temos respostas! Eu não podemos ir embora antes de ter todas as respostas, Helcurt! Caraca, uma jaula! E tem ametistas! Nesse lugar, alguém morava aqui, Helcurt! Sim, mas só tem os móveis velhos, não tem mais nada aqui dentro! Só teia de aranha e porcarias e traças, sei lá! O que que é isso? Tem ametista aqui! Tem ametista! Eu não sei se essa ametista tinha antes, veio com o tempo, qual a ligação! Mas tem alguma ligação, Helcurt! Caraca, meio elfo! Essa casa parece ser muito antiga! Tá, mas não tem nada nela! Só que eu tô sentindo algo muito pesado! É melhor a gente ir embora logo! Tem mais alguma coisa que você queira ver por aqui? Eu acho que... Eu sinto que a gente tinha que ficar aqui, Helcurt! Não, não! A gente não pode ficar aqui, meio elfo! Você tá todo estrupiado de... Olha isso! A quantidade de flecha em você! Não, a gente tem que ir embora! A gente volta aqui! Um outro momento de dia! Não é bom! Tá cheio de mob! Vamos embora agora! Não, meio elfo! Vamos embora! Vamos embora! Vai, vamos embora! Pra lá! Olha, testinho de phantom! Não é bom a gente ficar por aqui! Vamos embora! Corre! Corre, meio elfo! Corre! Vem, vem, vem! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vem, vem, meio elfo! Mano, vamos voltar lá para o acampamento da Mônica! Eu reformei tudo lá! A gente pode passar a noite! Vamos, vamos, vamos! Ai, ai, ai! Caraca, quanto mob! Por que a gente foi explorar justo de noite? Tá, lembrei! Porque você estava em perigo! Ah! Só corre, meio elfo! Só corre! Não adianta a gente ficar enfrentando eles! Ai, ai! Ó, chegamos no acampamento queimado! Tá, tamo perto! O que? Não tem mais nenhum phantom! Eles pararam lá! Será que aquele lugar realmente não devia ter sido descoberto, meio elfo? Pode ser que ele não queira que a gente descubra, mas eu acho que ele tinha que ser descoberto! Tá, mas você acha então que aquilo tem a ver com o monitor? Com certeza! Com certeza! Não estaria cheio de bicho se não fosse algo do monitor! Mas não faz sentido, meio elfo! Não tinha nada lá! Só tinha aquelas ametistas estranhas! Parecia ser uma casa normal! Só abandonada! Ah, sim! Tirando a jaula, né? Uma jaula na sala, né? Sim! Tu entra na casa, tem uma jaula! Quando eu encontrei o primeiro acampamento, tinha uma jaula dentro da casa! Depois, naquele outro acampamento, também tinha uma jaula! Agora tem uma jaula nessa casa! E quando eu trouxe... Enfim... Você lembra da história de vir todo mundo pra cá pra eu revelar o que tava acontecendo e o que eu tinha encontrado sobre a Mônica? Eu lembro, lembro sim! Eu queria que vissem as jaulas! E... Tem mais uma casa com jaula! Tá! Ah! Os phantom chegaram! Corre, meio elfo! Tamo falando coisa que tu não quer, né? A gente tá falando coisa que ele não quer, meio elfo! Tá! Isso é bom! A gente tá descobrindo... Ah! A gente precisa descobrir mais sobre ele pra poder enfrentar ele, meio elfo! E eu preciso do meu arco! Eu vou correr pra cabana! Vem, meio elfo! Vamos, 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 vamos! Corre pra cabana! Ah, monitor! A gente tá descobrindo! Aqui, meio elfo aqui! Ah! Tá! Cadê meu arco? Cadê meu arco? Eles tão longe, meio elfo! Eles tão longe! Vamos aproveitar pra passar a noite! Ó! Dá uma olhada! Eu dei uma bela reformada na casa! Caramba! Ó! Você prefere dormir ali ou aqui embaixo? É... Vai ter em cima! Tá, acho que você já escolheu! Então, mano, fica de olho aí! Cuidado, hein! Meio elfo! Tá ouvindo isso? A gente não dormiu! Meu Deus! O que tá acontecendo aqui, Elcor? Meio elfo! Eu acho que alguém ficou muito bravo, Elcor! Ah, não! Não tá me acerto! Tá, a gente não vai conseguir dormir com esse monte de pantu em cima da gente ou vai? Ai, ai, ai! Meio elfo, por que eu não consigo dormir? Tem alguma coisa errada, meio elfo! Vamos ter que acabar com eles! Ah! Tá, meio elfo, a gente matou a maioria deles! Então, vamos tentar dormir, vai! Vamos, vamos, vamos! Ai, ai, ai! Meio elfo! A gente conseguiu! A gente conseguiu! A gente conseguiu! Eles tão queimando! Ha, 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 ha! Tá! Tchau, Phantom! Isso foi muito bizarro! É a primeira vez na minha vida que eu tento dormir e a gente não consegue dormir por causa de Phantom! É verdade! Eu não lembro disso acontecer! Tá, mas vamos aproveitar pra sair daqui! Eles tão meio desnorteados, eles não tão nem atacando a gente! Que bizarro! É como se... E eles não morrem! Pois é! Vamos, vamos rápido! É bom aproveitar! É a nossa oportunidade! E assim, eles não seguem a gente, meio elfo! Eles não podem descobrir o nosso acampamento secreto! Aqui tem um barco, vem! Vai, 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 vai! Pode ir! Boa! Ufa! Acho que aqui a gente tá seguro! Ai, conseguimos! Conseguimos, cara! Conseguimos! Eu sabia que tinha alguma coisa, Elcort! Tá, realmente, seu palpite tava certo, mas... Será que a gente não irritou demais o monitor? Ih, eu acho que a gente matou todas as criaturas que nos viram... Eu acho que tá bem, Elcort! Eu acho que a gente fez bem em ir lá! Eu tô empolgado, Elcort! Nós estamos perto de respostas e achar o ponto fraco dele! Tá, meio elfo, mas... Peraí! A Mônica, ela disse que a gente tinha que ficar junto! E pouco antes de vir pra cá, eu encontrei a Yu! E ela falou um pouco mais sobre aquele pesadelo que ela teve! Ela disse até que já tinha conversado com você! Que quando ela voltou pra sede, pra ver se tinha um papel lá! E com ameaças do monitor, realmente tinha um papel! E ele dizia que ele sabia onde a gente tava! É, é real! O tempo que a gente conseguia ficar aqui seguros, acabou já! Tá, a gente tem que começar a se preparar pra ir embora, então? Eu acho! Tá bom! Tem que juntar nossas coisas, já! Eu acho que a gente até pode voltar, mas... Não pra ficar aqui! Tá, a gente pode usar isso como um posto avançado de investigação, então! Boa! Boa! É exatamente isso! Meu, Elfo! A gente vai ter que descobrir o que tá acontecendo! E... Judy? Opa! Judy! Bom dia! Que lugar bonitinho! Tem bolo? Como tu veio parar aqui? Tem bolo aqui... Ah! As botas me trouxeram pra cá! Como assim as botas te trouxeram pra cá? Meu, Elfo! Tô começando a acreditar na história das botas! Ai, o Mi falou que ela tava começando a acreditar! Como a Judy veio parar aqui? Judy! Judy! Por onde você veio? Você veio... Lá por cima? Por esse andaime aqui, ó! É! Caraca! Eu cheguei num barco, não sei o que é aquilo exatamente, daí a bota me colocou no fundo do mar e eu quase me afoguei, e de repente eu vim aqui no andaime e eu tô aqui nesse lugar bonito! Vejo vocês! O monitor que mandou aqui, Judy? Não! Foi minha bota! Estranho! Meio af... Eu acho que pode ser verdade a história da bota, porque nem eu sei como vem até aqui pelo Overworld! Ela não... Mano, a Judy é perdida! Ela não pode ter chegado aqui sem ajuda! É, eu me perco muito fácil! Essa bota é ótima com o GPS! A última vez eu desconfiei de ti, Judy! Dessa vez eu vou confiar! Judy! O que você tá fazendo aqui? A bota simplesmente trouxe pra cá sem explicação nenhuma? É... Ah, e eu precisava falar com vocês! Então, eu encontrei uma casa mágica! Casa mágica? Como assim? Casa mágica? É! Lembra aquela casa lá que você falou que pegou fogo? Sim, lembro! Então, ela é mágica, ela tá lá de novo! É eu que preciso investigar pra ver porque ela tá lá de novo, porque ela é mágica, né? Não, não! Aquela casa não é mágica! É que há um dia, ou dois, eu não sei exatamente, mas recentemente eu reconstruí aquela casa, porque eu tô tentando fazer a Mônica recuperar as memórias dela, e aquela casa é um lugar importante pra ela! E aí, então, foi eu que refiz a casa, ela não apareceu sozinha! Você tá investigando o que, Judy, exatamente? Ah, pra saber por que que essa bota tá me levando pra esses lugares, né? Porque, de repente, eu vou do negócio lá, que tava pegando fogo, e depois vocês chegam, eu preciso saber o porquê, né? Tá! Bom, se você descobrir qualquer coisa sobre essa questão da bota, eu também tô bem curioso pra saber por que ela fica te levando pra uns lugares meio aleatórios, e aparentemente em situação de perigo, né, Maywell? Porque a gente não tá numa situação muito boa aqui, não, Judy! Não, a gente tava arrumando as coisas pra ir embora daqui! Ah, mas eu acabei de chegar, não tem café? Na verdade, não! A gente tá empacotando as coisas, porque a gente andou investigando ali na região do acampamento queimado, e eu tô com um precedimento muito ruim de uma coisa que a gente encontrou. As coisas estão muito estranhas aqui, que essa questão da sua bota tá muito estranha. Então, faz o seguinte, ó, a melhor coisa agora é, se as botas te ajudarem, você pode voltar pra sede, que lá é seguro. Tem um caminho pelo Nether, eu não sei se você conhece, mas a gente tá juntando tudo e já vai sair daqui. Eu acho que não é seguro você ficar aqui. É, eu vou preparar o que tiver que preparar aqui e vou embora. Bom, vou indo lá. A gente até pode voltar aqui, mas, bom, não tão cedo. Até mais! Tchau! Tchau, Judy! Até mais, Judy! Caramba, ela tá indo pelo Overworld de novo! Ela tá indo pelo Overworld de novo! Que isso! Ela veio... Será que as botas levam pro lugar certo, né? Muito estranho, muito estranho. Nem parece que a gente passou tanto tempo aqui. Olha essa quantidade de peixe! Ah, eu tenho até armaduras sobressalentes, tem disco! Ah, eu nem sei o que a gente pode levar. Tá, bom. Pelo visto, não vai ser uma viagem só. É, é zumbisão. A gente vai ter que organizar aqui uma área de pit stop, vai. Caraca! A gente passou muito mais tempo do que eu imaginava aqui. A gente tem muita coisa! Tá, isso aqui eu vou levar. Olha o amontoado de caixas cheio de item que a gente tem. Ah, não. E o pior é o seguinte. Ah, é a minha shulker box com as minhas ferramentas. Ficou lá na obra da casa da Mônica. Ai, será que vale a pena a gente voltar lá pra pegar? Aquilo é importante pra mim. Eu preciso falar com o meio elfo. Meio elfo! Meio elfo! Foi o que? Meio elfo! É, deu ruim. Ué? Eu tava arrumando as coisas e eu percebi que a minha shulker box, cheia de ferramentas e alguns outros itens importantes, ficou lá na cabana da Mônica. Vamos lá buscar. Tá bom, vamos. Vamos correndo lá. Pera aí, deixa eu já pegar as últimas coisas aqui, meu diário, e a gente já vai, já pega e já vai embora. Cadê meu diário aqui? E a minha senha? Tá, isso aqui pode ficar aqui. Beleza. Olha, eu peguei tudo de bom, tudo de importante, comida, armadura, disco, tá tudo no meu inventário. Então, vamos lá, vamos lá na cabana rapidinho. Eu acho que não vai dar ruim, é só um pequeno desvio. Pera aí, Elcor. O que foi? Cara, é arriscado. Então, antes de nós ir lá, deixa eu só pegar uns componentes aqui. Pra que, meu Elfo? A gente tem que ir rápido. Ah, nós vamos ir muito rápido. Mas, bom, vamos garantir que a gente vai voltar. Tá bom, o que você tá aprontando? Elquinho, tô fazendo aqui uma poção estranha e agora eu vou usar uma cenoura dourada pra transformar em visão noturna e depois eu vou usar um olho de aranha fermentado pra invertir ela e transformar numa poção de invisibilidade. Ah, agora faz sentido. Invisíveis, a gente vai conseguir lá pegar meus itens e não vai dar BO pra ninguém. Exatamente, e pra gente não demorar muito tempo, o que eu pensei? A gente poderia usar uma pólvora pra transformar em arremesso, pra ser algo rápido. Não tem que ficar bebendo ou se precisar, bom, usar os dois. A gente tá pronto. Tá pronto? Tá pronto. Então vamos. Já estamos chegando, meio Elfo. Beleza. Rápido e certeiro. A gente só pega meus itens e vai embora. Beleza, Elquinho. Espera aí. O que? Pega esse aqui pra ti, fica contigo. Tá. Tu acha que a gente usa aqui já a poção? Eu tenho três. Eu acho melhor sim, porque da última vez que a gente saiu da casa tava cheio de phantom. Vai, meu Elfo usa isso. Beleza. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ali, ali. A minha shulker tá ali fora da casa. Aliás, tá safe por aqui. Eu fico de olho, eu fico de olho. Pode pegar. Será que não sobrou nada daquele ataque dos phantoms? Tá, vamos ver se não tem nada estranho. Não tem nada estranho aí dentro, meio Elfo? Não encontrei nada. Tá, então eu acho que não rolou nada. Vamos embora, a gente já conseguiu o que a gente queria. Sabe. Ai, ah, meio Elfo, meia cabeça. Nuker, o que tá acontecendo? Ah, não. Ah, não. Ai, tá. Isso sempre quer dizer alguma coisa. Ai, 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 ai. Mônica! Ah, entendi. Aqui não é seguro. Nuker, Nuker. Ai, ai, meio Elfo. Meu Elfo. Nuker. Ai. Eu vi a Mônica. Ela é... Onde, cara? Na minha cabeça, sei lá. Mas diferente, não é como se ela estivesse me controlando. Ela falou que a gente tem que sair daqui. Esse lugar é perigoso, meio Elfo. Eu já tava com essa sensação de quando a gente encontrou aquela casa abandonada. Vamos logo. Vamos embora, vamos embora. Ai, ai, meio Elfo. Tomei um capote aqui. Tá. Bom. Tamo com os itens. Agora a gente só precisa ir embora. Ah, deu bom. Ué. Passou o meu efeito. Nossa, certinho. Por que o seu ainda tá durando? Não sei. Será que é porque caiu bem em cima de mim? Meio Elfo. Pronto. Podemos partir, ó. Eu já peguei tudo de valor que tinha pra eu pegar. Eu vou levar esse ouro e esses diamantes. Mas tem muita coisa que a gente vai ter que buscar numa segunda viagem. Ah, sim. Não, isso aqui a gente vai ter que fazer umas três ou quatro viagens pra levar tudo. Tá. Então tá. Já tem tudo? Vamos? Cara, eu só preciso pegar meu livro de bolso, que eu tenho que atualizar ele, por sinal. Ah, sim. Pega. Eu já peguei meu diário. Cara, tem que atualizar muita coisa ainda. Bom, eu vou ali pegar rapidinho e, cara, eu tô pronto. O que você tá fazendo, Elfo? O que é isso? Ei, o Elfo, o que tá acontecendo? Não foi mesmo tu que fez isso, Elfo? Não, pega logo esse caderninho. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, cara. Ah, e agora... Vamos. Meio Elfo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! Meio Elfo! Meio Elfo! Meio Elfo! Ah, não! Ainda bem que ele tava com o totem. Meio Elfo, vamos embora. Morre, Elfo. Não, não. Vem. Vamos. O que é isso? 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 Obrigado.